Vem, vem, chegue Vem, vem, vem Conta aí que essa ideia foi Tipo, foi da sua cabeça que você sempre quis Ter uma, ser empreendedora Eu nunca pensei nisso, de verdade, sabe De ir pra esse ramo do empreendedorismo Só que aí veio a Parceria, falaram, olha Ah, ele é pigmentado mesmo? Muito, é muito Gente E você consegue construir camada real Você vai construindo camada Um cheiro bom, vou testar E vem cá Como que Como tá sendo essa ideia dos gloss Você pretende aumentar a sua linha, pretende lançar Mais coisa Inicialmente estamos com o gloss, vamos aumentar Mais cores, desse com Luz LED, vamos fazer Mais cores em breve Achei revolucionário isso do LED Sabe por quê? Porque eu tava pensando assim Cara, quando a gente tá na balada, num lugar A gente vai, a gente sai, vai sozinha No banheiro retocar Não dá pra ver, né, deixa eu ver Só se eu for Tá dando pra ver o brilho O brilho, gente, mas é Tem muito glitter Adorei E aí eu pensei da seguinte maneira, né Conversando com as meninas Pô, a gente vai retocar no lugar escuro Sozinha Vai no banheiro da balada Tá lá, tipo Por que não você conseguir retocar onde você tá? Cara, amei, achei revolucionário Achei revolucionário ter o espelhinho e ter a luz Porque, tipo, às vezes você tá num lugar Aí você tem que ficar ligando a lanterna do celular Pra você enxergar É um negócio super chamativo É um luzinho que vai direto na boca Vai direto na boca Achei muito revolucionário E ele, como ele é só o brilho Ele vai com qualquer batom Qualquer coisa que você passar Ó Porque ele é só brilho Ó, a luz vai direto Tá vendo isso, Renato? Ó Aí você tá com o espelho, ó Ai, gente, eu amei isso Não, tem que lançar vários desse aqui E aí em breve teremos mais cores desse aí também Ó, e vem o espelhinho Amei, parabéns Achei revolucionário Cara, você entrou nesse ramo agora E, tipo, já lançar um produto Tipo, que tem um diferencial Isso é muito legal Sim, aos pouquinhos vamos caminhando, né Um passinho de cada vez Com certeza Porque não adianta, né Trocar os pés pelas mãos Dá pra você sair aqui, Goro É verdade E como que é ser mais famosa Que os ex-BBB? Mentira Como é ser famosa Sem ter entrado no BBB? É uma... É um feito histórico Sendo modéstia à parte, né Não querendo ser arrogante É um feito histórico Já teve algum caso desse? Não teve, Renato Não, desse jeito não Eu lembro Acho que não E tu acha que teve alguma... Mas esse ano foi, né Esse ano foi o ano da... Que duas pessoas lá de fora Ficaram muito famosas Ganharam muito mais seguidor Do que o pessoal de dentro Engraçado, né Foi um fenômeno desse ano Cada ano tem uma novidade Tem uma coisa, é Mas você acha que teve um motivo Pra isso, assim, ou não? Bem, eu acho que no meu caso Especificamente As pessoas não esperavam Porque as pessoas esperam muito Que as esposas e mulheres Sejam omissas E eu acho que era até o que a família deles esperava, né Que eu ficasse quietinha Até eles saírem Entendi Que não desse o brado da liberdade É, exatamente Né, que nem a gente fala Que eu não queria mais ser sutiãs É, mas é verdade, cara E as pessoas não esperavam Que eu fosse botar a boca no trombone real Só que aí o que acontece Eu não sou assim, né Eu sou a pessoa de resolver Bater o que eu falei Caiu no peito, eu mato Levantou a bola, eu corto Eu não sou a pessoa de ficar Sofrendo calada De ficar aceitando tudo Tá certo E também ficar aceitando tudo, né Exatamente Tanto que teve a primeira vez Eu falei pra ele Lucas, mas o strike Você tá fora Cumpri minha promessa É, pra mim não tem gente que fala assim Não, eu dou no máximo três chances Não, pra mim é uma e só Porque assim O ser humano, eu penso assim O ser humano Ele tá passível de erro Entendeu? Aí beleza Às vezes você pô Uma vez Eu acho que até ainda vai Não tô falando Tá, Diego Que eu perdoe ele não Mas assim É aceitável ainda Você fala assim Pô, porque acontece Pode ser que Um erro, uma coisa pontual Uma coisa pontual O capeta tentou Aquela, já bota a culpa do capeta Mas tipo assim Mais que duas Não dá Mais que uma no caso Mais que uma Sim, dá tipo Ah, nanoterapia Mudar Beleza, vamos ver Vamos ver Tipo Eu sou muito Segura De que a minha parte Eu fiz Sim Por isso que você tem Sua consciência tranquila Tenho E tenho muito Uma consciência tranquila Muito E tipo O que aconteceu Na época Foi tipo Que As pessoas Que defendiam ele Falaram que Não, mas Você que fez o povo Não gostar dele Era o tipo de coisa Que eu ouvia Ainda te culpa Ainda É, exatamente Mas era bem pouquinha Gente, né Camila É, bem pouquinha Com certeza Era bem pouquinha Não, era mais as pessoas Que tinham Laços com sanguíneo Sabe Que falavam É, então Bem pouquinha Não era da internet É, não era da internet Não mesmo Posso fazer uma pergunta Olha só É, ontem Você trouxe uma novidade Nas redes sociais Eu quero que você Perguntei em primeira mão Pra você Também está em vários lugares Hoje Como você se sente No primeiro dia De sobrenome novo Ah, nossa Tá dando trabalho Tá dando trabalho É muita burocracia Ai, gosto de falar uma coisa Vai dar trabalho Por um bom tempo ainda Eu sei Que eu também tive que mudar o nome E cada hora aparece O sobrenome do nada Do Dinárnia Em algum lugar Em algum lugar Em algum sistema do governo Porque não Tinha que ser tudo integrado Mas não é Você tem que ir em vários órgãos Diferentes Mas olha Quando eu peguei Minha certidão de divórcio E tava lá Perguntaram Você quer trocar o nome? Aí eu pensei Ah, vai dar trabalho Mas eu já tive esse trabalho Uma vez É O que quer ter de novo? Com certeza Eu falei Eu Eu me devo isso Sabe? É o meu brado De Da liberdade Da liberdade A minha queima dos sutiães Eu mereço isso por mim Qual que foi tua reação Quando tu pegou a tua certidão? Nossa A minha eu não esqueço até hoje Quando chegou lá Nossa Foi uma alívia Eu falei Nossa Senão esse inferno acabou Foi o que eu pensei Foi Acabou O teu demorou muito O teu divórcio? Não Saiu com ele lá dentro ainda Ah, então Porque o meu Eu lembro que Renato Tipo Eu peguei minha certidão de divórcio Pra buscar com um amigo meu Getúlio Nem tenho mais contato com ele Getúlio Se você estiver assistindo Um beijo Um beijo pra você Um beijo Getúlio Getúlio foi meu best Getúlio foi comigo buscar minha certidão de divórcio Aí a gente botou assim no carro muito alto Frida Frida E eu cantando com os braços pra fora Assim Cara, me senti tão Nossa, tão livre É muito louco Tipo de fazer a festa Festa do divórcio Já viu? Não tem o tema Nossa Fica a dica Se eu já Já todo dia lá Eu respiro Tô numa paixão de fofoca Se eu fizer isso então Ó Eu acho que dá um buzz Eu acho que dá um buzz Vamos falar que tá querendo um hype Mas tô querendo um hype mesmo Mulher Mas é tudo é hype Ah, troquei de nome Hype É Ah, tive trocado Hype Porque eu acho que É uma coisa que tem que comemorar mesmo Entendeu? Tipo, pô Tô até o brado da liberdade Ó Camila Então, ó O que você aprendeu com essa história? Nunca mais mudou o nome Foi o que eu fiz, tá? Casei de novo, não mudei E eu, hein? Tá maluco Não muda mais não Mas tipo Ai, eu olho e fico Ai, eu era uma jovenzinha Tão apaixonadinha Tadinha Bobinha Aí, mas é isso É, não Não muda mais não Eu não mudei mais não, Renato Casei de novo E não mudei Claro Mas olha só Eu tenho uma teoria Que é a seguinte Aquela família Você tá casando com uma pessoa Mas aquela família Daqueles homens Não é sua família É É a família No teu caso Então você ficou bem claro Aquela família Muito claro Aquela família não é sua A sua família É a partir Eles fizeram a questão De alegar isso O programa inteiro É A família que vocês vão construir É a partir de você E do seu E de quem tá com você Chegou Agora, você não precisa Usar aquele nome Entendeu? Eu ainda tenho umas outras noites No meu caso Acho que Coitado Ninguém merece ter o nome Da minha família Minha família tem uma Opção de chata Pra caralho Ninguém merece Mas o teu até vale a pena O teu sobrenome é italiano Pois é Os italianos Que não valem nada Mas dá passaporte Dá pra Não Nem isso dá A do Diego Eu deveria ter pego Porque o do Diego é Portugal Tá vendo? Agora você com o meu nome É Evelyn Barbosa Regla Olha que bonito Sem nome de ninguém Ai não tem Seu nome Seu próprio nome Eu tiraria o Barbosa O povo sabe Mas já pra lá Eu quero saber O que Camila diria Pra Camila De janeiro de 2024 Olha Não comemora ainda Que horror Tipo Fica ligada Era isso Eu diria Exatamente O dia que Fala Ah ele entrou É Não Não comemora ainda Ô Renato Vamos pras perguntas Do Instagram Isso Olha só Deixa eu dar um recadinho Pro pessoal do chat Que tá aí A gente está pegando Esse hábito Essa mania De abrir caixinha De perguntas no Instagram Ah é Se você quer fazer perguntas No Instagram Pra aparecer aqui no programa Faz lá no Instagram Segue a gente lá No vaca cast Arroba vaca cast Nas redes sociais Que a gente tá sempre fazendo Como as perguntas Estavam fofinhas Eu botei o arroba Da pessoa Porque as vezes As pessoas fazem as perguntas estranhas Quando tem hate A gente não bota Não A gente já limpa bem as perguntas Mas quando as perguntas São estranhas A gente não põe o nome Mas hoje Como elas são muito fofas Eu botei Com o arroba Do cidadão Não vai Tá Ó Isabel Rocha Underline Pergunta Quais são seus planos Pro futuro? Acho que continuar expandindo A minha marca de cosméticos Porque não é de gloss É de cosméticos Então Então vai ter mais coisa aí Sim Em breve A gente se estabelecendo Crescendo Passar de cada vez Tendo as mesmas coisinhas E eu acho que Me aprimorar cada dia mais Nesse universo de De marketing digital Conseguir trabalhar com a internet Assim De maneira mais segura Pra minha saúde mental O que é um ambiente difícil É Mas é isso Terapia ajuda De vez em quando Né É né Eu tô falando isso toda semana É Só que você tá fazendo terapia Evelyn Toda semana Então vou procurar hoje Falei pra ele Tô precisando Falei? Falei? Que hoje falando assim Tô precisando de terapia Falei? Não falei Renato? Falou Super Tô falando Vai Próximo Vamos lá Ó A Gil Gil Underline Queiroz BH Já que o ex Ainda segue ela Será que ele Viu os stories? Vocês acreditam que Eu encontrei ele Duas vezes Né Uma pra Quebrar o pau E outra pra Ver a divisão de bens E aí eu falei assim Cara Por que que você me segue? Eu perguntei pra ele Falei Por que que você me segue ainda? Não curte Não comenta No meio do engajamento Para de seguir pelo menos Remove ele Mentira Eu tô na choqueira Choquei Camila Ih Será que ele vê? Agora eu tô assim Removo várias pessoas Não sei se ele vê Eu nunca procurei saber Mas a relação de vocês Assim é de boa? Cara A gente fala só dos cachorros O resto é com advogado Então Realmente ele te segue Porque ele esqueceu de remover Hã? Ele não vê não Ele não vê os stories, né? Não sei Eu nunca procurei saber Quem perguntou? Gil Não, foi antes, né? Não Foi Gil Queiroz Gil Queiroz A gente não tá sabendo A gente tentou descobrir Essa informação Mas não tá sabendo Pergunta pra ele Vai que ele responde Ele abre caixinha de pergunta? Ah Não sei Não sigo ele, uai Gil vai lá Vai lá e manda uma DM Vagabula Vagacast Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Vagacast O que está acontecendo?